E vamos pra primeira queda, Felpinho. Primeira queda já, o avião tá na tela e o mapa também. Rota vindo ali de Golf Course. Golf Course, com uma Moulthouse, né? Então é uma rota que vem do sul, ali rumo ao norte, do sudoeste, ao nordeste. Mas vamos ver como vai ser esse finalzinho de partida, os 18 jogadores vivos. E é um final de jogo difícil de jogar, né? Olha lá, eu usei naquela casa de pedra que eu falei que era boa. Fechou neles de novo, né? A próxima safe talvez saia daí, mas eles conseguiram ficar muito tempo. LSD, pensei que ele ia fazer LSD. É, então, pensei que o LSD ia rolar o barranco abaixo aí, né? Mas ele só escapou ali, deu uma caída e tudo mais, mas tá tudo bem com ele. Eles tão se splitando pra caso, pra cima, pra baixo. É isso mesmo. Agora sim, vindo pra cima. Meu amigo, capinha de 7-3 ali. Vai marcando por aqui. Tem jogador que pode vir por cima. Eles deram uma splitada pra não morrer todo mundo junto se der ruim aqui, né? Jogou no lado esquerdo. Enquanto isso, o Rissek vai marcando aqui na subida do morro. A gente viu ali a equipe da Lions, tá segura, tá dentro da safe. Enquanto o Black tá aqui, cravado. Tá de milagrosa nas mãos. Já bateu o limite. Bateu muito o dano ali. A equipe da Game Over é naquela preta. Cai mais um jogador. Olha isso! É o Ronald! Pelo amor de Deus! O Ronald usa o lança pulando de costas no morro invertido com o triplo carpado. Que que é isso, Ronald? Não, o Ronald é um mestre do lança dos ninjas, né? A mãe que é um ninja ali da Eagle 7-9, eles vão ter que derrubar mais um jogador. Cai mais um jogador aqui da Lions, eles vão ter que tocar. Eles não tem que se relacionar, Petra, porque a safe vai bater, eles não tem que se relacionar. Então pode ser um ponto de risco ali pros ninjas. É agora, lá vem os ninjas, vem avançando, vem fazendo a p*** por baixo aqui. Ronald aproveita cada espacinho que tem de gelo. Tá subindo e tá gastando gelo. Tá indo o recurso embora. Vamos ver avançando. SX vem avançando também. Black conseguiu deitar, enquanto isso os ninjas vão avançando. O X-Project caiu. Aqui o Manel, marcando de AWM. Rissek consegue deitar mais um jogador. Que bala! LSD subiu-lhe ali de MP40. Que fama, Denise. Ele continua na trocação, rolando pro lado direito e esquerdo. Consegue deitar mais um. Mas tomou bala à distância, tomou das costas ainda. Só sobra um jogador. Rissek vem encostando, são sete jogadores vivos. São os últimos momentos dessa primeira queda. Dá-lhe o H, marcando a Game Over ainda no meio dessa treta. Mamel vem avançando junto com o LGZ. A equipe da Hype com dois jogadores. E dá-lhe granadinha. Lá na direção. Uma vai pegar alguém aí. Dá-lhe 7-4. A WM, cê tá finindo, a WM na mão. LSD, a da Lions ainda marcando por aqui. São dois jogadores da Lions. A Game Over ainda tem um jogador, são cinco jogadores vivos. Rissek vai rodando o kit. É o que tem pra hoje. Caiu pro gás. Quatro jogadores vivos. Dois da Hype. É um 2x2. Abre de um lado o Manel, vem vindo pra cima. LGZ, toma a bala. 150, senta no chão. A equipe da Hype fica com o Booyah. Beto é Neto. E pra começar o final de semana, de uma maneira mais incrível possível, da Ligrancelas, né? A única equipe que não tinha, né? Um Booyah como essa vem sendo com um highlight maravilhoso do Manel, né? Que jogada ele com a sua AW. Ele que esse último tiro aí deu um puxão maravilhoso pra segunda equipe da Lions. Então começa com o pé direito, o pessoal da Hype, o pessoal da B4. Vamos vendo agora, né? Em segunda a gente teve o LSD com os quatro abates ali, o pessoal da Lions. Em terceira uma boa partida do pé da equipe da S, né? Fazendo ali seis eliminações, sendo uma das equipes com mais abates até essa partida. Só não passou ali o pessoal da Ninjas, né? Que, como sempre, né, Peter? Esse time aí do Ronald, do Prozin, ele é complicado, né? Ele sempre mata muito. Um time com muitos abates. Em quinto a Game Over. Em sexto a God Elite. Em sétimo o pessoal da Equipe X. Em oitavo, né? Os renegados, os lousos renegados da LGD. Em nono a DG. Em décimo o Suicide Squad. Em décimo primeiro o pessoal da All Bank. Em décimo segundo a KOF. Vai lá no Instagram. Segue o Instagram oficial da Liga das Estrelas. Arroba liga.lde. Lá sai a tabela do MVP. E lá também sai a tabela, depois que a gente mostrar aqui na transmissão, no fim das quedas, atualizada com a pontuação de todas as equipes. Tá bom? Segue lá, então. Vamos ver a trocação aqui, hein? Gu já caiu. RMG rotacionando. A gente vê o Chate conseguindo uma eliminação. Ainda marcando. Pegou um capinha de 81 ali. PTKM aqui, marcando na guaritinha. Tomou um tiro pelo buraquinho. Recua. Vai rodando o kit. Ninjas marcando. Perdeu ali o SXLX. Olha a KOF. A KOF vem subindo o morro, pai. Marcando aqui na ponte. Os jogadores estão splitados. Qual a chance disso acontecer? Meu amigo. A gente já viu, né? Uma. Não, já, já. Mas é só uma. E a KOF tá jogando... A KOF tá jogando safe, entendeu? Ela entrou com três jogadores. Se você jogar safe, ela deu certo. Olha a S, Peter. Já perdeu dois jogadores. Vai caindo. Novinho ainda tá vivo, hein? Por incrível que pareça, o Novinho tá vivo ainda. Olha o Chate conseguindo uma... Boa bala na cabeça do Novinho, que não mais tá vivo. Ei, boca maldita. Boca maldita do narrador fazendo. Vale a pena, Novinho. Foi de ralo quando falaram que ele tava vivo. Toma esse tapa de 60. Vai tomar mais um... Toma mais um tapa de 60 ali pra ficar esperto. Jogador da KOF marcando. Jogador da KOF marcando. Contra o jogador da Bank PTK ainda ali dentro da guaritinha. Ninjas. Junta todo mundo. Aproveita ali o Alok. Daqui o Ronald. Ele que tem milagrosa e lança, amigo. A hora que ele puxar esse lança, vai doer. Toma essa bala aí. PTK ainda não consegue esse movimento. Vai tomando muita bala. O rajadão pegando. A equipe da RNG morreu toda no gás ali. Morreu pra natureza. Dois caminhas subindo. O Ronald tá bravo. Se os jogadores se juntarem, é tudo o que ele quer. Prozin, marcando aqui de cá pra 28. E toma ele bala. Toma a chinela cantando. O jogador da KOF tá um pouco mais perto. É o Messi. Tá fora ali da ponte. Ele pode ser o elemento surpresa. Os dois jogadores, Juruba e Rick aqui, ó. No kit e na reza. Fechou pra Ninjas. A Ninjas pegou um carro. Se reposicionou. Prozin marcando. Ele que até o momento é o MVP do campeonato. Seis jogadores vivos. Seis jogadores vivos. É um 3x3 aqui. Ninjas contra a KOF. Já viu a mina ali. O Ronald tá ligeiro, Ronald. Tá esperto. Sabe que tem um jogador ali embaixo. Marcando. Toma a 150. A WM Car 98 na fonte. Prozin. Ele que tá com muita eliminação. Ele que tem muitos pontos. Um jogador no chão. Tá ali na ponte rezando. Toma essa na jaca. Prozin já tentou o primeiro. Agora é um 3x2. Entra no carro. Vai rilando também. Vai rodando o kit. Tá atacando ali o Ronald. Olha a surpresinha ao Matt. Matt levanta surpresa. Tenta fazer o flanco. Sobe aqui um gelo de um lado e do outro. O Juruba tomou ali na cabeça. Tomou na jabiraca. Vem pra cima. O Ronald tá no chão, Matt. Vem pra finalizar ele. Consegue eliminação. Vamos ver o Ronald. Vai estourando. Uma, duas. O Matt tá rabiscante. O Matt é a chance. O Matt é a esperança do jogador. O torcedor da KOF. Sobe mais um gelo. Conseguiu lutear. Vai rodando o kit. O Alok tá ativado. A arma. A emoção nas pontas dos dedos. De Matt. Que toma a bala do Brasil. Boinha da Ninjas. E um Boinha que deu trabalho, Felpinho. É, meu amigo. A entrega ninja da Kabum chega aí com um Boinha. Que é isso, Peter? Maravilhoso, né? O que o Prozinho e o Victor fizeram nessa partida. Acho que é aquilo, né? O Ronald foi muito impactante nas mãos do... Não, desculpa. Eu ia falar que o Ronald foi muito impactante nas mãos do Lança. O Lança foi muito impactante nas mãos do Ronald. Mas o Prozinho fez nove abates. Então, assim, é muito aquilo nas mãos do Prozinho. Jogando demais. Ele tava de cara em AWM. Ele fez a total diferença. E não só essa diferença, como a rotação deles, né? Eles que vieram de Factory, que eu mencionei. Eles não foram pro Chinook. Eles eram pro trás. Pegaram o high ground de Mars e pegaram ele litoral. Então, eles tiveram uma ótima visão de jogo. Muito provavelmente, no meio da partida, eles tinham um radar, né? Pra ajudar ali. Porque vim de Mars ali também, juntamente de Factory. Muito provavelmente, eles devem ter conseguido alguns radares. Mas acho que uma ótima rotação limpa. E tom de parabéns aí, o pessoal da Ninjas, né? E agora, em segundo, o pessoal da Coffee. Terceiro, o pessoal da RNG, né? Os renegados ali conseguiram. O pessoal da Luz Grandes. Em terceiro lugar, o quarto lugar, o time da Lions. Em quinto, a Albank, né? Que, graças ao PTK, né, Peter? Que ele fez ali naquela guarita. Não matou ninguém. Mas sobreviveu como nunca, né? Foi surreal ali. O pessoal da AES em sexto lugar. Em sétimo, o Suicide Squad. Em oitavo, a Forsaken. Em nono, a equipe X. Em décimo, game over. Décimo primeiro, o pessoal da Hype. E em décimo segundo, tivemos ali a tropa da DG, né? O pessoal da DG que caiu lá no começo contra a equipe X. Ó, até peguei aqui no finalzinho. O Prozinho conseguiu nove eliminações nessa segunda queda. Com essas nove eliminações, ele já dá uma isoladinha ali no MVP, viu? No MVP, né? É complicado. O bicho tá... Semana passada, domingo, né? Eles não jogaram tão bem depois que eles... Tinha acabado de ser campeão da NFA. Aí eles tiveram um dia um pouco mais abaixo aqui na Liga das Estrelas. Mas vamos ver. Essa semana é realmente sendo bem positiva pra eles. Pelo menos aqui na Liga das Estrelas. Rota vindo de Esquilode lá para Mountain Villa. Então, a equipe da Foro Seiken deve ser a última a dropar o avião, né? Já que eles caem naquela região. Só que não, hein? Só porque eu falei. Vão Brasília mesmo. O Cássio vai bater. A save vai se redefinir enquanto o RNG tá aqui, ó. Tranquilão. A equipe da Hype agora vai pra cima da DG, amigo. Enquanto o Shots tá rezando, tá passando informação. Dois jogadores atrás da pedra ali, enquanto só o Rafs de pé. Ele é o único que pode salvar. Vamos ver como é que é a movimentação dele. Encosta na árvore. Vamos ver se subiu o gelo na hora. Gelo preciso. Vai colocando de pé, rodando o kit. A lock na hora. Shots precisa ajudar. Esporte o coração. Não teve piedade. Enquanto o Manel trata de rasgar a cabeça dos jogadores da RNG. E o Tio da Lions tá vivo. Meu Deus. Por quanto tempo, eu não sei. Mas ele tá vivo. Corre, Tio. É aquilo. É o que eu mencionei, Petra. O problema da casa de Petra é que todo mundo pensou a mesma coisa. Foram três a quatro equipes que pensaram no mesmo ponto do jogo. E foi uma briga com quatro times agora, né? Era a RNG com o pessoal da Lions, tinha o pessoal da DG. E também no começo, a gente tinha, se eu não me engano, o pessoal da... Não, na verdade não. Ah, é que eu proelho, me perdoa. Mas eram três equipes, né? E a Raip conseguiu subir o moço, sei que eu perdoa o que aconteceu, viu? É maravilhoso o que eles queriam. Essa é a estratégia que tinha que encaixar e vim brigando aí. Nossa! Que capa foi esse de SVD que tem o parceiro Goku virou Super Saiyajin. Então, 242 nessa chinelada. Tá voando aqui, ó. Tem gente de lança, moço. Tem que tomar cuidado. X-Project encosta por aqui, vai tomando bala de um lado do outro. Vamos ver. Olha isso. É uma selva de gelo por ali. Gizão vai ser levantado. Tem que ser levantado rapidamente. X-Project é o último de pé. Conseguiu levantar. Vai rodando o kit. São dois jogadores. Foi quem que vai encostar por aqui. Um de cada lado. Meu amigo do céu. Gizão tomou bala, mas na sequência vai brigando. A equipe da S ainda tem um jogador. Equipe X com três jogadores vivos aqui tranquila. GameMover ainda tem um jogador também. Koffe sobrevivendo. O Soller tá por aqui. Olha o Soller aí. O Soller muqueado atrás aqui do... Meu amigo, o Soller tá num lugar ali complicado, viu? Vai dar ruim. Olha essa safe, Felpinho. Dez jogadores vivos. AWM nas mãos dele. Menino ligeiro, Turzinho. Ele que vira e mexe e sobe uns capia brabo aí, hein? Vamos ver. Turzinho é um exímio sniper também, né? Ele joga muito bem. RG deitou mais um. O Bec vem, ele ajudou o cara ainda. Vai jogando nesse setup apeludo. Mas vamos ver o que eles vão tentar provar. E ó, essa casa de madeira aqui vai ser safe, hein? A beira do... MOOOOOÇA! Meu Deus do céu! O Baque beija a minha boca! Que lixo! Que quick scope foi aquele pra levar o bicho pra casa. Manel já tomou duas balas e caiu. A equipe da Hype vai tentando encostar. O Toxplay também tomou. O Baque jantou cedo, amigo. Jantou cedo os caras aqui. 9h12, horário de Brasília. É, meu amigo. Sobrou só o Soler no esquipinho ali, né? É. Soler! 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 Cadê o Soler? Vai ser jantado. Turzinho com o show. Foi o primeiro. Conseguiu deitar. E agora sim! Boa da equipe X! Que eliminações, senhor Baque. Credo que delícia. Meu amigo, é... Assim, vou te dizer. Você vai pro Insta, hein? Vai pro Insta. Você tá pra lá, hein? É, tá pra lá, hein? Mas assim, que partidaça. Até falei que era o Soler da S. Me perdoem, né? A Lyons tava marotando. Eu pensei que ele tava vivo no esquipinho ainda, né, Petra? Eu não vi ele morrendo. Mas enfim, partidaça da equipe X, né? Eu acho que... E partida importante, porque a equipe da Ninjas caiu cedo. E também a equipe da Forsaken caiu cedo naquela briga inicial, né? Então assim, a equipe X era a equipe que tava em segunda. É partida pra subir. Ela consegue ali um total de três eliminações. Muita kill, né? A seu favor. O Baque jogando demais, mas o Dragão ali com seis abates. Em segundo, o pessoal da Lyons, né? Conseguiu ali ficar com três abates nas mãos do 2-Zin, do 2-9. Em terceiro, o pessoal da Coffee. Em quarto, a Hype. Que tinha chances, é o que eu te falei, né? Você percebeu? Eles vieram ele marotando. Conseguiram vir na beira. Por mais que fosse um pouco complicado, eles chegaram bem. Mas o problema é que o pessoal da equipe X1 não deixou eles chegarem, não, né? Eles acabaram brigando bem ali contra a Hype. Em quinto, o pessoal da S. Em sexta, a Game Over. Em sétimo, a All Bank. Em oitavo, o Suicide Squad. Em nono, o pessoal da RNG. Tá, Luz Grandes. Em décimo, DG. Em décimo primeiro, Ninjas, né? O pessoal da Kabum. Em décimo segundo, o Forsaken. E bora pra mais uma partida da Liga das Estrelas. E, galera, compartilha a live. Vamos tentar ali bater o nosso recorde de 20 mil pessoas. Vamos ver se a gente consegue ir mais compartilhando aí pra todo mundo assistir. Tá sensacional o Selega das Estrelas. Aproveita e também segue lá no Instagram Liga.lde. Pra gente, você tá sempre ligado no Selega das Estrelas, os highlights ali, na tabela e tudo mais. O Jordan agora sim. O Jordan tá aqui sozinho. Já subiu um gelo aqui. Esse gelo entrega posição, hein? Esse gelo entrega posição. É pra trancar uma das entradas. Assim, ele cobre a única que fica disponível. Se alguém destruir o gelo, ele... Oiii! 814 na Jabiraca! 605, Jordan! Tacaram o lança nele e ficaram bravos. Os caras tão putos lá, meu amigo. É equipe X. Nossa Senhora, Jordan! Que a WM é essa? O Igor X consegue uma eliminação. Caiu ali pro gás. Vai ser levantado uma sequência. São nove jogadores vivos. Essa é a safe. Tá matando. Tá matando muito. Oito jogadores. Pardalzão vai encostando por ali. O Arceus tá levantando ele. Que finalzinho de jogo. Que finalzinho de quarta queda. Igor, do jeito que ele tacou a granada, tacaram nele também. Ele foi eliminado. O PTKN consegue uma boa eliminação. Duas boas eliminações. Replace. Bem-vindo. São três jogadores da Bank encostando. Belo posicionamento do Replace aqui, viu? Vai tacar ali granada. Vai tacar ali tudo. PTKN tá por ali marcando. No rajadão. Subiu um capinha meia-meia. Um meia-meia, um tapar a orelha. O PTKN vai continuando marcando ali na cerquinha. A Bank cravada. Você já fala, Felpinho. A chinela vai cantar aqui. Os caras tão tacando lança lá, moço. Tem que tomar cuidado. A DG vem avançando. Pardalzão tomou a primeira bala. É um 3x2. Nossa senhora. Doze nova. Brilhando. Vindo pra cima. Só tem mais um. Só tem mais um. E a DG Arceus. Corajoso. Brigando no gás, Felpinho. É, meu amigo. E ó, vou usar para falar uma coisa aqui, hein? Ele ganhou. Mas se o último jogador da Bank tivesse de MP40 e não de doze nova, ele ganhava aquela partida. A doze nova, não sei se o God sentiu isso. Tá grudando menos, né? Ali a... Eu pelo menos senti nessa última atualização. Parece que tá muito de perto, assim. Quando o jogador tá pulando muito, ela acaba não pegando muitos tiros. E foi o que aconteceu, né? O Arceus chamou ele pra dançar. O Petro chamou. Falou, vem na dança, meu querido. E ele foi e acabou caindo, né? A DG doutrina ali o pessoal da Bank, quando diz o nosso querido amigo Samuka. E garante ali esse buia maravilhoso, né? Oito abates e era... Não era favorável, tá? O Petro, pra ser sincero. Eles avançaram bem com os gelos. Acho que essa foi a jogada. E conseguiram puxar na trocação. Porque era uma negativa centralizada que a equipe da Bank tava. Então a vantagem era muito grande ali pra equipe da Bank. Eles acabaram fazendo uma boa investida ali, o pessoal da DG. Mas é isso, né? Então tivemos eles em primeiros, como já mencionei, ao Bank em segundo. Em terceiro, aos grandes, que... O Igor fez uma kill, mas foi a kill que parou o Jordan, né? Foi a kill ali, né? Importante também. Mas muitos abates ali pro pessoal da Los Grandes. Os Los Renegados, né? Conseguem ali 11 eliminações também. Na quarta colocação, equipe X em quinto AS. Em sexto, a Forsaken ali. Quatro kills nas mãos do Jordan. Em sétimo, o pessoal da KOF em oitavo. O pessoal da Suicide Squad. Em nono, a Hype em décimo. Game Over. Décimo primeiro, Ninjas sem nenhum abate. Importante isso, né, Peter? Sem nenhum aqui, nenhum pontinho. Quase nenhum ponto foi conquistado na nossa queda. Em décimo segundo, a equipe da Laio. O bom da Shotgun, né? Porque você leva 40 balas, sobra muito espaço na bag. E é o mais que o suficiente, entendeu? Algumas boas eliminações, uma quantidade interessante. Equipe X já tá por aqui também posicionada. 21 jogadores vivos agora. Já tem visão, já tem informação. Apareceu ali a bolinha vermelha no minimapa. A S vem encostando nessa casa de madeira. Tem um no chão, que já foi finalizado. E era o próprio Recon. Um jogador a menos. Já fizeram uma granada ali pra cima do Black. Shaddox marcando de um lado. Soller marcando de outro. Os três jogadores da S aqui muito bem posicionados. É bem a beiradinha, mas eu acho que não tá safe aqui não, né, Felpinho? Tem que andar um pouquinho mais. Vai trocando bala no Rio. Conseguindo eliminação. O Goku finaliza aqui o PTKM, a equipe da Bank e a SD. O set squad tá por ali, né? É um high ground que é interessante, de certa forma, mas ele depende por onde vai dar esse shift, né? Rápido já tem informação. Exatamente, o Black. Forceiki e equipe X, hein? Forceiki e equipe X agora é uma treta importante. Treta de topo de tabela. Vai mantendo o rajadão ali. O GLZ não quer dar espaço. O Gás bateu. Enquanto isso, o Goku detou o Leopoldo. O GLZ vem avançando junto com o Black, junto com o Turzinha. DRG, a equipe toda da equipe X avançando. Vai fazendo gelo pra rotacionar. O Gás parou. Tem respiro agora. Tem gente passando por baixo ali. Tem gente atrás daquela pedra ali, onde tem dois dropinhos. Tem alguém deitado ali atrás do Bigfoot também. Jordan tá aqui, rodando o kit. E o Lzinho já foi de ralo. Jordan é o último. Vai tomando bala. Ativou o modo minhoca aqui. Modo guerrilheiro. Achou. Atirou. Errou, meu filho. Errou de novo. O Turzinha devolveu pra cima dele e consegue a eliminação de AWM. Tava esperto, garoto. É, o Turzinha pune. É isso que ele fez ali pra cima do Jordan. O Jordan teve a chance. Errou dois tiros. O Turzinha, ele puniu, né? O Jordan acabou aipando a Forsaken. Renegados, né? Os grandes. Equipe X seguem vivas. Eu não sei quem é a terceira equipe. Não sei se é a Ben Kendall lá em cima do morro ou não. A S. A S. A S. Está viva. A S. É isso aí. Vamos ver aqui o Flux. Toma ele, bala do X-Pro. A gente conseguiu deitar um dos jogadores. O DRG caiu. Novin cai. Turzinha consegue a eliminação. Cai a S. D completa. Enquanto isso, o povo tá correndo, morrendo pro gás e tomando bala e correndo pela vida. Tá por aqui. Shots. Shots. Cravado na pedra. De olho. Tem gente atrás correndo. Flanco na direita. Flanco na esquerda. É um 3X1. A janta tá servida, família. A S. Veio com tudo e finalizou. Não sobrou ninguém pra contar a história. Replause. Tá sozinho. É um 3X1. É um 3X1 Bank contra a S. O Replause pode fazer o clutch da história. O Replause pode conseguir uma quantidade absurda de eliminações ou também ser jantado. 3X1. É difícil. Acho que ele vai até deixar ser eliminado. Acho que ele vai deixar esse gás bater. Não duvido, não. Vai nada. Vai tentar. Ele meteu-lhe o gelo e vai fazendo granada. O gás vai batendo. Olha o Soler. Manda bala. O gás bateu. Já caiu o primeiro. Vamos ver se ele consegue. Pode ser o clutch da história. Black vem avançando. Subiu um capimato. Tem 17. Caiu o primeiro. O gás vai batendo. O Black tá ali dentro. Tomou bala. Boia. Boia do clutch do século pro Replause. Eu avisei. Meu amigo e sensacional, Peter. Eu não acreditava. Eu só vou ser sincero. O Replause para e falar assim, meu amigo, respeita a 2060. É o que ele puxou a responsa. A equipe da S tinha muita. Mas era muita. Mas era muita vantagem, Peter. Mas acabaram jogando eles. Jogaram muito separado. Foi um de cada vez. O Black deu um capa bom ainda. Conseguiu encaixar um bom dano. Mas ele acabou caindo logo em sequência. A M60 do Replause acabou sendo muito mais forte. E a equipe da Bank garante o Boia. Mesmo eu não acreditando, Peter. Então maravilha ali o lance do Replause. Ele conseguiu tirar ali. Fez a água virar vinho, né, Peter. É isso, né. Foi sensacional ali a jogada dele. Ganhando essa última partida. Quinta partida. Em segundo tivemos a equipe da S. Em terceiro os relegados conseguiram mais uma boa colocação juntamente com a equipe X. Em quinto a Suicide Squad. Em sexto o pessoal da Forsaken. Em sétimo a Ninjas, que mais uma vez não fez um bom jogo, Peter. Uma kill só, né. Sétima colocação. Em oitavo a Hype. Em nono a DG. Em décimo a Lions. Em décimo primeiro a Game Over. Em décimo segundo a Koffi. Peter Neto. Que loucura. Replause neles. Pesos, um bom jogo. Sembra um jogo. Eu fiz um jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.